Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de filosofia. Lembrando que a gente falou na aula anterior sobre indústria cultural. Vamos continuar também falando sobre indústria cultural. E a aula de hoje é bem simples, né? Você vai fazer com base no que você fez no dever de casa, que era sobre uma música que falasse um pouco da indústria cultural. Tá certo? Nossa página de hoje é a 297. Gente, na página 297 tem o seguinte. A indústria cultural e a música. É somente essa página. Então, rapidinho vocês vão fazer. Agora é a hora de refletir sobre a indústria cultural e a influência da música. São duas coisas influenciativas. Tia Lorena, como por exemplo, a música quando ela influencia muito, ela já fica na nossa mente, né? Então, é uma coisa também que envolve cultura. Porque você sabe que música é cultura. Reúnam todo o material sobre música que vocês fizeram nessa página aqui, ó, que eu pedi pra vocês escreverem. Acho que vocês lembram, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, ó. Que era pra você olhar propaganda, obras de arte, pra você colocar algumas aqui, né? E através dessa pesquisa que vocês fizeram, logo aqui abaixo, diz o seguinte. Reúna todo o material sobre música que trouxeram. Ouçam, vocês já ouviram. Leiam as letras e façam um levantamento do que trouxeram. Tudo com base nas músicas que vocês trouxeram, tá? Lembrando que esse levantamento você faz no caderno de filosofia, que fica mais fácil de você copiar. O primeiro é o seguinte. O que se pode notar de comum nas músicas? Elas têm os mesmos sentidos? Elas falam de cultura? Elas falam de indústria? É isso que você vai colocar. Respondam essas perguntas no caderno. As músicas escolhidas podem ser consideradas um objeto de consumo? Por quê? Gente, você acha que uma música que fica na nossa mente, ela é um objeto de consumo? Com certeza. A outra. Existe algum exemplo que não se encaixe no conceito de indústria cultural? Qual é? Qual é o exemplo, Tia Lorena? Tem alguma música que fale sobre amor, sobre carinho? O que a senhora acha? Então, são coisas influenciativas que você pode colocar aí. É possível notar algum tipo de padrão nas músicas? Qual é? Elas são todas no mesmo ritmo? O mesmo gênero? E é isso que você tem que colocar lá. E logo aqui abaixo diz o seguinte, né? Quais são as características em comum nas músicas investigadas na roda de filosofia? Se eu pedir para vocês investigarem músicas culturais, né? O que tem em comum entre elas? Todas falam de algo que você gosta? Ou não? São diferentes? Falam da vida? Você vai colocar aqui, tá? Lembrando, gente, que é pouquinho. Você só vai analisar algumas coisas, tá? Aqui está separado, no meu, porque é diferente do livro de vocês. É fácil ou não é fácil? Facílimo. Só é somente essa página, tá? Vocês podem, qualquer dúvida, né? Perguntar aí à Tia Lorena. Tia Lorena está aqui para responder, tá? Qualquer coisa, né? Falando sobre indústria cultural. Você pode estar olhando o seu livro, que ele também serve com base de estudo. E a gente está aqui para ajudar. Tudo bem? Amores, nossa aula termina e a gente se encontra na próxima aula. Tchau.